No Rio de Janeiro, o projeto Rio Rural transformou o dia a dia de produtores com a adoção de boas práticas agropecuárias. Desde 2008, a equipe da Embrapa acompanha os produtores monitorando aspectos como clima, solo, água e carbono, importantes para avaliar a saúde do plantio. As boas práticas recomendadas pela equipe de especialistas têm ajudado na conservação do meio ambiente e até já melhoraram a produtividade. No estado do Rio de Janeiro, o programa Rio Rural, executado pela Secretaria de Agricultura do Estado e financiado pelo Banco Mundial, ajudou os produtores na adoção de boas práticas agropecuárias. Os pescadores da Embrapa avaliaram qualidades da água e do solo, a regulação do fluxo de água e do estoque de carbono nas áreas. O assessor técnico do Rio Rural, Marcelo Costa, explica como os proprietários rurais se engajaram para receber incentivo para a adoção das boas práticas agropecuárias. O programa trouxe possibilidade, propiciou a mudança de sistemas produtivos tradicionais, apresentou alternativas de mudança de sistemas tradicionais para sistemas mais sustentáveis. Isso no início, a gente passou por uma fase de convencimento dos agricultores para que eles fizessem essa contrapartida ambiental, mas isso foi acontecendo naturalmente. E ao final do programa, tanto quem foi beneficiado, quanto vizinhos ou outras pessoas que souberam do programa já estavam fazendo, adotando a mesma metodologia, mesmo sem receber incentivos. Isso aconteceu, a gente tem diversos exemplos disso. E olhando o trabalho de monitoramento que foi desenvolvido pela EMATER, pela Secretaria de Agricultura, junto com a Embrapa, a Embrapa Solos coordenou esse trabalho dentro do programa Rio Rural, ele propiciou uma aproximação muito grande entre os extensionistas e entre os pesquisadores. E com um compromisso muito interessante de, ao final dos trabalhos, fazer restituições, tanto para os extensionistas quanto para os agricultores, dos resultados. A equipe da Embrapa Solos, Centro de Pesquisa da Embrapa, localizado no Rio de Janeiro, iniciou em 2008 os monitoramentos agrometeorológicos, hidrometeorológicos, de indicadores de qualidade dos solos e da água e do estoque de carbono, em algumas microbacias, nas quais o Rio Rural apoiou os proprietários, na implantação de práticas ambientalmente sustentáveis. A Embrapa Solos, ela foi responsável pelo monitoramento ambiental do projeto Rio Rural de 2008 a 2018. Nós atuamos em seis microbacias do estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo foi identificar os indicadores ambientais em áreas sobre a intervenção do projeto Rio Rural. Então, nós escolhemos propriedades rurais que tivessem não só a adoção da boa prática agrícola, como um corpo hídrico próximo, que pudesse ter uma representatividade na questão da qualidade da água, no monitoramento da qualidade da água. Nós verificamos qual que era, então, o uso da terra no local tradicionalmente, o que era representativo no local como atividade agropecuária, os aspectos físicos da paisagem, como a declividade, o grau de degradação, o tipo de solo, a presença de matas nativas e a presença, como eu mencionei anteriormente, de corpos hídricos. E sempre privilegiando propriedades que tivessem mata nativa, porque para a gente era interessante ter um ponto de referência do potencial máximo de qualidade de água de solo. Então, a presença da mata nativa na mesma posição da paisagem que a atividade agrícola nos possibilitou esse referencial. Então, e também era importante para a gente que as atividades não tivessem sido implantadas ainda, que a boa prática não tivesse sido implantada, para que nós pudéssemos registrar um tempo zero e fazer um monitoramento ao longo do tempo.